Fala aí galera, eu queria agradecer vocês pelo início desse vídeo Eu muito obrigado mesmo pela força que vocês me dão No meu canal, cara E eu tô muito triste É gente, é isso que vocês dão no título Cara, eu tô triste por causa disso Cara, é um sonho Sonho, tá ligado, de crescer no YouTube Virar um YouTube famoso Mas não dá, já tô há um ano assim Mais de um ano, quase dois anos Já gravando um vídeo e me joei, gente Desculpa, tá bom? Cara, desculpa Realmente, gente, eu tô sem conteúdo Não tô ter mais ideia Desisti do canal, cansei de gravar vídeo, mano Por que eu não tenho? Por que eu continuar, entendeu? Tô muito triste Entendeu? Por que eu vou continuar com algo que me der errado, gente? Então eu espero que vocês entendam aí Compreendam, me ajudem Apoiem isso Entendeu, galera? Eu vou parar durante um tempo Talvez eu pare pra sempre Porque assim, eu vou parar um bom tempo Porque eu tô cansado de ter que gravar vídeo Toda hora, editar Já não tô aguentando mais, gente Tá bom? Desculpa Infelizmente, cara É o fim do canal Tá bom, gente? Cara, eu tô tão triste Quantos de vocês acreditem Tá bom? Quem aí gosta do meu canal Cara, desculpa Tá bom Desculpa, cara Tá bom, desculpa, mano Realmente, desculpa Tá bom? Eu não queria isso, tá ligado? Eu não queria o fim do canal Mas tem o que aconteceu Gente Gente Puxa assim Eu não tenho mais nada o que falar Esse é o fim do canal Eu tô muito triste Cara Tô muito triste, mano Porque, cara É um sonho Que vira um pesadelo Não tem como mais continuar, gente Eu tô muito triste Sem força nenhuma Pra continuar E, gente Eu tô cansado De ter que ficar gravando vídeo Toda hora E, gente Eu cansei Tá bom? Espero que vocês Aceitem isso Eu só tenho mais Falar isso, gente Espero realmente Que vocês aceitem O fim do canal Porque não dá mais Pra mim continuar Por os motivos simples De eu não querer mais Editar vídeo Tá muito triste, gente Não tem mais Por que continuar Entendo Por algo que não tem motivo Entende, gente Então eu vou seguir Com uma coisa Que tem um motivo bom Infelizmente, gente Muito obrigado, cara Por isso Gente, muito obrigado Pela força 290 inscritos No canal atualmente Eu sei que pra muita gente Isso não é muita coisa Pra muita gente Isso é coisinha boba Mas, gente Realmente Eu espero que vocês tenham gostado Desse tempo Desse bom tempo Do meu canal E, gente Eu só tenho isso a falar, gente É a única coisa Que eu tenho a falar Entende, gente Entende, cara Eu não tenho como mais continuar Eu vou continuar com o negócio emotivo Pra continuar Entendeu, gente Cara, eu fico triste, mano Fico triste, cara Parar com o meu canal É horrível Pra mim Porque eu sempre tive sonho De crescer no YouTube Mas não tem mais Por que continuar Entende, gente Então eu fico Eu espero que vocês apoiem Isso, gente Entendeu, gente Tomando que vocês apoiem isso Apoiem isso Eu vou parar Entendeu, gente Eu não tenho tempo Que eu vou voltar Talvez eu nem volte Mas, gente Você tem que aceitar Infelizmente é isso Eu cansei De ficar trabalhando Aqui no YouTube Ficar gravando vídeo Essas coisas Mano Mano Eu cansei Eu tô cansado disso Entende, gente Felizmente É o fim do canal Gente Dois anos aqui De experiência no YouTube Com edição de vídeo Essas coisas Entende, gente Então Tipo Eu cansei Já tô com dois anos De experiência no YouTube Fazendo edição Essas coisas Gente Tô cansei, cara Cansei Não tem mais por que Continuar fazendo vídeo Entendeu, gente Entendeu Entendeu Isso Foi isso, gente Eu peço Para esse último vídeo Vocês deixem um like E se inscrevam E comentem aí Hashtag Primeiro de abril Vocês caíram Né, galera Quem caiu Caiu Quem não caiu Não caiu Filho Quem caiu É o Meu coleguinha Tu acha que eu vou parar mesmo, filhote Minha energia Não tem mais energia Para defender Mesmitão Vocês acham Não Vocês acham Que ia acabar com o canal Ai, rapaz Acabar com o canal Qualquer um, filho Qualquer menos eu Eu continuo, filhote Eu vou batalhar Para o meu canal Até o fim, mano Galera Então, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal E realmente Ajuda aí, mano Dá uma força Para isso aí Nunca acontecer, hein Mas isso nunca vai acontecer Gente, que eu nunca vou parar Com o meu canal Vocês acham mesmo Que ia parar Com o meu canal, né, irmão Meu Deus do céu, gente Galera Você tem que parar E ser ingênuo, gente É, filhote Vocês caem no bait Os moleque Foi isso, galera Valeu, mano Ah, e como hoje É o dia da mentira Vou falar uma mentira aqui Que eu vou falar Todo mundo que é inscrito Meu aqui É mó feio Valeu, galera E tia brava